Eu vou agora apresentar para vocês o montante. O montante é o total que eu já tenho direito a receber. Ou seja, o capital que eu apliquei, mais o juro recebido. Então, se eu somar o que já era meu, que é o capital, mais o que acabaram de me pagar, eu esterei o montante. Lembrando que o juro, na verdade, é o aluguel do dinheiro que eu estou tomando emprestado ou emprestando. Quando eu empresto meu dinheiro, eu deixo de fazer alguma coisa para mim e a pessoa que está usando meu dinheiro é justo que pague uma remuneração. E essa remuneração é o juro. Então, o juro é um aluguel que você paga pelo dinheiro. Então, esta é uma fórmula que não parece muito complicada. É o que eu já tinha, mas o que eu ganhei ou que eu paguei por ter emprestado o dinheiro. Reparem bem que o juro é C vezes I vezes N, que eu posso substituir aqui. Terei uma fórmula montante igual a capital, mais... Ao invés de escrever J, eu vou escrever o J é C e N. Vou botar aqui C vezes I vezes N. Aqui na frente do C, eu posso imaginar que tem um número 1, porque 1 é um número neutro na multiplicação. O V, C não altera nada. Só que eu estou notando que eu fiquei com duas coisas iguais, o C aqui e o C nesse aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o montante aqui. Vou colocar o C, já que ele tem aqui e aqui, vou botar ele para fora. Então, esse C vem para cá, o 1 ficou órfão, ficou sozinho aqui dentro. Mas, estou copiando. Então, o C veio para fora, esse 1 ficou aqui. mais esse C aqui, ó, vem para fora e ficou I vezes N sozinho. Então, colocamos aqui I vezes N e fechamos o parênteses. E desta forma, temos uma nova fórmula, que seria montante igual a C, 1 mais I vezes N, fecha parênteses. Então, nós temos agora três fórmulas, aquela lá em cima, que a gente já tinha visto como é que chegamos nela. O montante, que é a soma do capital mais o juro. A combinação desta com esta, gerou uma terceira fórmula. Então, estas são as três fórmulas, basicamente, que nós vamos trabalhar no juro simples. Lembrando que a taxa se entra com a forma unitária, e o I e o N tem que estar na mesma base de tempo. Não é uma fórmula que as calculadoras têm um programa já interno para resolver. Essa aqui, a gente tem que usar a fórmula. Não é como o juro composto, que a gente depois vai ver, que as calculadoras já têm um programa que ajuda. Essa aqui é recomendada usar as ações. Uma dívida de 15 mil será paga no prazo de três meses, acrescida de juros simples de 3% ao bimestre. Determine o valor da dívida na data do vencimento. Inicialmente, sugiro que coloquem as informações de sacadas. O valor da dívida é o capital, é juros simples, 15 mil reais. E esta dívida será paga no prazo de três meses. É o prazo de três meses. E a taxa aplicada, O I é 3% ao bimestre. Já estamos notando que aqui, mês e bimestre não estão em sintonia em relação à base do tempo. Quem ganha 3% ao bimestre e um mês vai ganhar 3 dividido por 2 será 1,5% ao mês. Então, a taxa que nós vamos usar agora é 1,5% ao mês. Sim, se ganha 3% no bimestre, um mês é a metade. Então, se deixar aplicado um mês apenas, vai ganhar só 1,5%, que é a metade. Ok, agora, o prazo e a taxa estão na mesma base de tempo. Então, as informações que me interessam, eu destaquei com retângulo. A fórmula que nós vamos usar é montante igual a capital 1 mais I vezes N. O montante é o novo valor. Capital é 15 mil. A dívida é 15 mil. A parênteses 1 mais. O I está aqui. É 1,5%. Não se esqueçam que esse 1,5 tem que ser dividido por 100 e vai se transformar em 0,015, taxa unitária. Então, nós trouxemos para cá 0,015 vezes 3 meses. Mês e mês, tudo resolvido. Tem que transformar a taxa percentual unitária e aí podemos trazer para a fórmula. Agora, nós temos o valor aqui, né? O que nos interessa. Vamos pegar uma calculadora agora. Prendo uma calculadora agora em mãos. Vamos começar pelos parentes mais internos. A multiplicação tem prioridade. Então, 0,015, enter. Vamos botar mais umas casinhas. F9. Deixar aberto todas as casas. 3 vezes, está feito isso aqui. Soma-se aquele 1. 1 mais, está feito tudo isso aqui. 15 mil vezes. O valor da nova dívida será 15.675. Então, este é o valor da nova dívida. Vamos fazer este mesmo exercício usando uma Cássio FX barra 82ms. Então, vamos ver. Esta calculadora tem um conforto de que eu enxergo tudo o que estou fazendo. Então, fazendo 15 mil vezes. Abre-se o parênteses. Eu só estou copiando o que está ali. 1 mais 0,015 vezes 3. Fecha-se o parênteses. E aí, dá-se o igual. 15.675. Para quem não tem uma HP, também pode usar uma centívida. Fazendo o fluxo de caixa da situação que a gente tem na frente, a gente tinha colocado que a dívida, dívida eu vou deixar aqui negativa, como se fosse saída, conta bancária negativa, 15.000. E após transcorrido 3 meses, eu vou pagar. Então, este aqui é o capital e o montante. O montante tinha dado 15.600. 15.675 é a saída. Ou seja, a quitação da dívida. Fluxo de caixa da situação que a gente tem.